Onde a máquina me leva Horizonte são fronteiras, são iguais Se agora tudo que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel No espelho a minha solidão Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim O vento é espuma ao vento Não é coisa de momento É raiva passageira É mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa a marca E não dá pra apagar Sei que aí tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora o que fazer Eu não encontro uma palavra para te dizer Mas se eu fosse você Voltava pra mim de novo Tchau Tchau